No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa pintura fosca top em todas as peças plásticas da XRE300, olha que lindo que ficou. Pra vocês terem noção, se liga aí como é que tava antes. Feiosa demais, né? Então hoje vocês vão aprender a fazer esse fosco. Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com a minha XRE300 vermelha camuflada e rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele preto fosco top invernizado nas peças plásticas da XRE. Por que rapaziada? Logo no começo, vou deixar o vídeo aqui em cima no card, eu fiz uma pintura que eu queria fazer preto fosco, só que a tinta que eu tinha comprado era ruim. Ela saiu esse semibrilho, aí desde então eu não curti essa cor, eu queria fosco porque queria, tentei aceitar de todo jeito, mas quer saber? Não aguento mais, vou pintar. Olha só como é que é esse preto, ó. Parece um preto silicone, parece que passou silicone no plástico, mas não, esse aqui é a tinta, é o verniz. Verniz da Havanda, ele não puxa o fosco, ele puxa o semibrilho. Verniz brilhoso da Havanda é muito top e tal, mas o fosco deles, ó, fica assim, ó. Quem quiser semibrilho, esse é o resultado, é o da Havanda, mas eu não gosto não. Fifone semibrilho, sacarinaizinho aqui também, a alça traseira até que ficou bonitinha, né? Mas tá semibrilho, tampa do tanque também, mesa, mas a mesa eu não vou pintar não, vou deixar assim meio que não me incomoda não, mas a tampa do tanque eu vou. Ó, carenagem do farol também, semibrilho, não tá legal, não curti. Paralama, ó, e o paralama tem um problema, eu vou virar aqui, olha ele aqui, ó, todo arranhado. Por causa que eu tinha um protetor de carenagem chapã e ele ficava pegando aqui. E eu pretendo botar o protetor, então eu vou cortar esse pedaço aqui do paralama, ó, pra quando eu botar o protetor de carenagem não ficar pegando mais. E o protetor de carenagem chapã também pegava aqui, ó, não sei se dá pra ver, não vai dar pra ver. Tem um ralado aqui que pegava o protetor de carenagem. Aí tem isso aqui ralado, normal, de grau, mas eu achava legal ter a rabeta ralada e tal, porque o cara manda grau e tal. Mas aí depois eu, quer saber, eu não curto isso não, eu acho moto nova. Aí eu vou pintar de novo e não vou ralar mais. É sério, eu não vou ralar mais. Aí isso aqui também tá um preto muito feio. Olha só a cor aqui, ó, tá um... tá feio isso aqui, não tá legal. Aí eu vou pintar também, deixar um preto bem bonitinho. E no meu acidente ralou aqui de lado também, por isso que eu vou ter que pintar e ralou aqui também, ó. Infelizmente ralou aqui também e quebrou ali na frente também. Aí eu tô vendo o que é que eu vou fazer aí com a XRE, porque camuflado é muito difícil de refazer. Eu não sei se eu refaço o camuflado ou se eu pinte ela de outra cor. Eu já tentei pensar em várias cores nela. A corzinha que eu achei mais legal foi a roxa, mas sei lá. Não sei. Aí eu tô pensando aí se eu pintar ela de outra cor que vai ser mais tranquilo do que refazer. Refazer esse camuflado aqui vai ser muito, muito complicado. Então é isso, rapaziada. Essas são as peças semibrilho que eu vou fazer preto fosco. Então vamos lá desmontar. Vou mostrar pra vocês como é que desmonta. Vamos começar aí desmontando essa carinagem do farol, certo? São dois parafusos oito aqui de lado. Tiro os dois. E aqui na frente tem uma estrela, que é o regulagem do farol. Tem que tirar ele todinho, beleza, rapaziada? Agora é só puxar o farol e desconectar o plugue aqui do farol. Olha como é simples. Saiu já. Aí aqui embaixo nós vamos ter duas travazinhas plásticas. Vou mostrar pra vocês como é que tira elas. Tá aqui a travinha, você empurra ela pra baixo, o pininho. Tá aí, ó. O pininho baixou. Aí você levanta aqui de lado. Saiu, galera. Entendeu? Tira os dois pininhos, tira os estrela, que vai sair a carenagem preta, beleza? Agora vamos desmontar esse paralama, certo? Tem um parafuso dez aqui. Tira esse dez aí e tira esse Allen aqui, ó. Esse Allen é o número cinco, beleza? Mesma coisa do outro lado. Você vai desencaixar a cordinha que tem aqui, ó. Soltou ela e o paralama agora também. Vai subindo ele e puxando, sabe? Que dá certo. Proteção do escape, Allen número quatro. Bem fácil também. Tiramos essa proteção aqui, o Allen número cinco. Tiramos aqui, bem simples também. Agora vamos tirar a carenagem da lateral, certo? É o parafuso número dez. Mas aqui pra cima tem um Allen número cinco. Puxa aqui, ó. Então, uma trava. Ela vai saindo. Pronto, saiu. A mesma coisa do outro lado. Agora pra tirar o banco, são dois parafusos aqui embaixo, ó. Tem um aqui e tem outro do outro lado. Já tirei, é só puxar o banco. Agora vamos tirar essa alça aqui, ó. Tira essa borracha que tem aqui. Tem do outro lado também. Ó. São quatro parafusos, oito. Já estamos tirando aqui, é bem rapidinho. Tá, já tirou? É só levantar a carenagem, ó. A gente vai ter acesso aos outros parafusos pra tirar o resto das peças. Aproveitar a chave número oito pra tirar esses dois aqui. Tiramos os dois aqui e agora vamos tirar esses doze aqui, ó. Esses daqui naturalmente são bem apertados e reforçados. Porque é o que segura a alça do garupa, né? A dica é só folga, não tira todo, beleza? Agora vem aqui pro lado. Tem mais dois aqui. Um de cada lado. Aí esse aqui você pode tirar todo ele. Pronto, tá o tamanho do parafuso bem reforçado. Aí agora eu posso tirar o de cima e segurando o ferro pra poder não cair no chão. Agora ele já sai. Pronto. Aí é a mesma cor do outro lado. Tirar o parafuso que tá aqui e aqui. Agora pra tirar a lameira aqui, ó. Como tá feio, rapaziada? É bem fácil, ó. São só esses dois parafusos oito. Bem fácil. Vou desmontar aqui, tá bom? Olha isso, galera. Tá aqui todas as peças desmontadas. Nossa, é muita peça, hein, rapaziada? Vai levar bastante tinta aqui, hein? Eu vou deixar aqui nesse close. Que é pra quando a gente pintar, eu vou deixar todas as peças aqui. E pra gente comparar o antes e depois. Então, galera. O que é que vai ser feito aqui, ó? Vou deixar tudo nas 600 d'água. Deixar bem. Aí tem essa outra lixa aqui, ó. Que é 180. Ela é bem grossa. É d'água também, beleza? Essa 180 d'água eu vou utilizar aqui, ó. No arranhado, ó. Desse ferro aqui, beleza, ó. Que arranhou fundo. Aqui também que tá fundo, certo? Só que tem um buraco. Pra me preencher esse buraco, eu vou utilizar o VedaShock. Tá aqui o VedaShock, ó. Vai ser naquela peça de plástico. É só catalisar ele, certo? É um por um. E tá aqui a resina aqui, ó. É 1% pra 99 de massa pra catalisar. Só que a massa vai ser no ferro. Nesse ferro aqui. E o VedaShock vai ser na pontinha dessa carenagem, beleza? Não tem segredo, rapaziada. Vamos lá lixar tudo. Passar o VedaShock ali. Passar a massa aqui. Lixar os dois. Deixar secar e lixar os dois. E começar a pintar. Vamos lá lixar tudo. Ah, sim. Quase que eu me esqueço. Eu vou cortar esse pedaço aqui desse plástico, ó. E como eu quero botar o preto todo de carenagem de novo. E ele vive arranhando aí. Então eu vou cortar aqui pra ele não arranhar mais. Eu sei que vai subir um pouquinho de lama quando eu pegar a lama. Mas eu não me importo muito com isso, não. Minha moto vive mais limpa do que suja. Então vou cortar essa borda aqui, ó. Dá certinho pra cortar. Com a serrinha mesmo, vou cortando aqui. Vai ficar só o filé bem redondinho depois do acabamento na lixa. E pronto. Ali eu tenho que lavar bem. Tirar todo aquele barro. Porque senão a tinta não presta não. Beleza? Vamos lá preparar tudo pra poder pintar. Finalmente todas as peças lixadas. Galera, olha a quantidade de peças. A XR tem muita peça. Olha isso. Olha o paralama aqui, ó. Tudo lixado. Olha o pedaço do paralama que eu cortei, galera. Ficou um acabamento bem lisinho, ó. Cortei com a faca quente. Depois lixei. Ficou bem lisinho, rapaziada. Ficou no tanque, as outras peças. Certo? Tudo lixadinho. As outras peças não tem nada demais. Agora, esse verniz, ele é feio. Da Wanda. Fosco. Mas é duro, galera. Muito resistente. Lixei muito. Nem todas as partes saíram arrancando tudo. Algumas ficaram. Que é um verniz muito resistente. Aqui eu recuperei a ponta, né, ó. Que tava furado, arranhado. E esse outro aqui também, que tava toda arranhada. Eu recuperei com a massa plástica, beleza? As outras peças também não tem segredo. E eu vou explicar pra vocês como é que vai ser a aplicação. Que é muito importante essa etapa, beleza? Vamos lá, galera. Pra onde é metal, eu vou utilizar o preto fosco vinílico. Que serve pra dar aderência no metal. Vou mostrar aqui pra vocês. Tipo essa peça aqui, ó. Metálica, tá vendo, ó. Tem que passar o preto fosco vinílico. Essa outra parte que eu lixei, que apareceu metal. Preto fosco vinílico. Essa plaquinha aqui, ó. Metal, metal. Preto fosco vinílico, beleza? Aí só essa carenagem aqui, ó. Que eu vou usar o preto fosco vinílico pra deixar ela bonita. Só pra deixar ela bonita. Pra tirar essa cor ver aqui dela, ó. Mas essa minha rabeta já tá bem destruída. O outro lado aqui tá cortado, por causa do escape. Só quer deixar ela mais bonitinha no preto fosco vinílico. Aí tem, galera, agora a seladora. Certo? A seladora pra plástico. Onde que eu vou utilizar? Tudo que tiver aparecendo plástico. Aqui, ó. Tem tinta. Não precisaria. Mas esses cantinhos aqui, ó. Tem plástico, ó. Se eu não passar ela, a tinta pode arbulpear, beleza? Aqui é plástico também. Essas daqui, ó. A parte mais clara, ó. É plástico. O preto escuro ainda é um pouco de tinta. A parte mais clara aqui é plástico. Passar a seladora. Eu acho que eu vou passar também no paralama. Não precisa. Basta o preto fosco vinílico nele lá. Mas eu vou passar só por precaução mesmo. Pra não ter perigo de esplacar. Mas o preto fosco vinílico que ele agarra também em plástico. Só que ele é focado pro metal, beleza? Plástico e a seladora pra plástico. Aqui, ó. A seladora pra plástico também. Essa outra pecinha aqui. Então, vamos chamar esses dois aqui de base. São as que vão primeiro. Esse no metal e esse no plástico. Depois de ter dado as bases, a gente vai entrar com o preto ninja. Que é um preto bem preto, certo? É que eu costumo usar black piano e tal. Ele é um preto muito preto. Então, ele fica top. E pra dar o efeito do fosco, vou usar o verniz fosco PU, certo? Tá lá, zoeio. 5x1 é o mais top que tem. O da Wanda, que era o que tinha antes, era muito ruim. É só o fosco da Wanda que é ruim, tá, galera? Que eu não gostei. É semi-brilho. Se você quiser semi-brilho, você compra o da Wanda. Se você quiser fosco, bem fosco, é esse aqui, beleza? É questão de gosto. Eu não gosto semi-brilho, não. Gosto ou é brilhoso ou é fosco. Então, vamos lá começar a pintar. Vou começar aqui utilizando a seladora pra plástico, certo? Coloquei aqui na minha pistolinha. Já tá regulado, ó. Tá vendo, ó? Saindo bem pouquinho. Só o jatozinho, ó. Essas partes que tem tinta, não importa muito, não. O que importa mais é onde não tem tinta. Entendeu? Só onde tá o plástico. Viu como é rápido e simples? Ó, outra peça de plástico, ó. Mas aqui não tem muito plástico aparecendo, não. Só nessas ranhuras aqui, ó. Acabou-se, galera. Só isso aqui. Vou fazer isso agora em todos os plásticos. Vocês sabem que são muitos plásticos, né? Mostrei aí. Vou fazer isso aqui em tudinho, certo? Já eu volto. Agora vamos aplicar o preto fosco-venilho. A seladora não precisava catalisar, né? Agora esse aqui precisa. É dois de preto pra um de catalisador. Já catalisei e vamos aplicar. E o preto fosco-venilho vai no metal, né? Tá aqui o metal, ó. Não é pra deixar bonito. É só pra cobrir o metal. Essa outra peça aqui de metal também, ó. Só pra cobrir o metal, beleza? Ó, não tem mais nenhuma parte com metal exposto, né? Então tá bom. Não precisa passar mais, não. Essa daqui é a única carenagem que eu passo preto fosco-venilho. Por quê? Porque eu não quero invernizar. E o preto fosco-venilho já serve como acabamento. Então vocês vão dar uma demão molhada. Não muito grossa, mas molhada. Tá aí, ó. Passou uma demão molhada, ó. Ficou sem brilho. Deixa secar por 10 minutos. Tá aí, galera. Esperou secar por 10 minutos. Ele ainda ficou meio sem brilho, né? Aí você vai regular sua pistola. Passar aí bem pouquinho tinta. E muito ar. Só a névoa. Tá vendo? Só a névoazinha. Aí você vai passar de longe, que vai fosquear, ó. Presta atenção, ó. Vira aí, rapaziada, como fosqueou todo. Pronto, agora a gente vai pro preto ninja, certo? O preto ninja não precisa catalisar. É só aplicar ele e esperar secar por 20 minutos. Agora esse aqui sim. Você capricha bem pra ficar bem bonito. Esse aqui é pra ficar bonito. Pode molhar bem, não tem problema, beleza? Ó, galera. Vocês vão deixando bem pretinho, bem bonitinho. Viu aí quando fica top? Vou dar outra de mão e vou fazer isso em todas as peças, beleza? Olha só, galera. Todas as peças bem pretinhas, pintadas no preto ninja. Tudo daquele jeito, ó, o paralama, zero bala, as peças aqui. Tampazinha do tanque no preto ninja, certo? Aí agora chegou a hora do verniz fosco. Ele é catalisado 5 pra 1, certo? 5 partes do verniz, pra 1 de catalisador. Aqui onde eu colei o adesivo da Honda, eu vou dar só uma de mãozinha. Só em cima do adesivo, pra ele colar bem, tá? Pronto. Só esse aqui, é só pra ele colar. Vou deixar secar um pouquinho. Agora vamos aqui pra aplicação do verniz, galera. Verniz fosco. Como é que é feita a aplicação? Aqui é só feita uma de mão, bem molhada. Só uma molhada, não pode dar mais. Não puxa o semibrilho. É só uma e acabou. Pra molhar, ó. Então, vamos lá. Pronto, galera, é isso aqui, ó Uma demão molhada e esperar secar Só isso, vou fazer isso aqui em todas as peças Pronto, galera, é só isso aqui, ó, acabou Só esperar secar agora, certo? Pronto, galera, terminamos de invernizar tudo Essa daqui eu dei aquela primeira demãozinha aqui Esperei secar, depois dei uma demão tudo Ficou top, já tá secando Essa daqui também, olha que linda Tão tudo secando já, ó, para lama também Agora essa daqui foi agorinha, ó, tá molhada ainda Aqui já tá bem fosco, ó Essa outra aqui, ó, apliquei agora, tá molhada A tampa do tanque já tá bem foscozinho, isso é Muito top, gosto demais desse fosco Agora vamos só esperar secar por 24 horas Pronto, galera, tá aqui todas as peças secas Olha isso, rapaziada, eu acho isso daqui lindo demais Sério mesmo, rapaziada, me dá uma satisfação Ver todas essas peças bem pintadinhas no fosco top Nossa, é libertador tirar aquele semibrilho Tava muito feio Rapaziada, eu botei as peças aqui tudo do jeito que tava antes Pra gente comparar como que tava antes Olha aí as peças semibrilho, feio, né Nossa, e como que ficou agora? Se liga, rapaziada, isso aqui é muito lindo Muito top Para o lamazinho cortado, ó, lameirazinha lá top A alça do garopo, olha que lindo As manetinhas, olha a tampa do tanque Mano, tá muito da hora Carenagem do farol Olha isso, rapaziada Mano, curti demais E vocês, o que é que acharam? Lindo, mano, lindo, lindo Esse fosco aqui é lindo demais Curto mesmo E pra quem não sabe ainda, eu trabalho com pintura, certo, rapaziada? Se você achou esse serviço muito trabalhoso Prefere pagar pra um profissional Pode falar comigo que eu trabalho com pintura Chama aqui na página, certo? DZCustam, então no meu perfil pessoal mesmo lá do Instagram Pra fazer o orçamento, beleza? E agora, rapaziada, não tem segredo É só montar a moto igual no começo do vídeo, certo? E vamos ver como é que ela vai ficar Pronto, galera, montamos a moto Se liga como que ficou, olha aí, ó Preto foscozinho combinando, bonitinho, certo? Muito da hora Olha o paralama, galera Não sinto nem falta do pedaço que tinha cortado Ficou top assim, ó Nem lembro direito, era um pouquinho pra fora, né? Agora ficou perfeito, galera E olha que top Vamos olhar mais de perto Olha aí o fosco Olha que da hora Mano, curto demais, véi Demais A diferença Isso aqui é preto fosco vinílico Aqui é o fosco, ó Lindo, lindo, lindo A lameira atrás, ó Novinha em folha também Muito da hora Olha aí a tampa do tanque Olha que top que ficou Muito massa, né? A frente da moto Olha que fosco Mano, gosto demais Gosto mesmo desse fosco Fica muito da hora Paralama, ó Vamos olhar o paralama, ó Ficou cortado Bem lisinho aqui com acabamento Show de bola Aqui em casa tem muita poeira Qualquer coisinha cai poeira Aí galera, aqui desse lado Ainda tá com defeito Do que eu caí, né? Essa carenagem aqui quebrou Tenho que recuperar ela também Mas sobre aquela peça Pra recuperar da traseira E a outra ali Eu acredito que eu não vá gravar não Vou fazer, mas Eu acho que é besteira Pra mostrar pra vocês Eu acho que não é muito interessante não Então eu acho que eu não vou gravar não Sei que vocês queiram ver Mas a princípio Não faz muito sentido não Lá é só lixar Passar prime Isolar Fazer o mascaramento Do camuflado Repintar, entendeu? Tudo na base do mascaramento Chato Trabalho chato de fazer Mas dá pra recuperar Vou ter que pintar o escape de novo Que tá feio agora Só ele ficou com força que estranha Mas ficou muito tonto Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima galera Valeu Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma